A Câmara Municipal de Mossoró 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 São carentes mesmo de lideranças De pessoas que falem por estas pessoas Por estes problemas Para que se busque essas soluções O que o senhor viu Além lá do bairro do senhor Belo Horizonte e Redondez Ali, bairros vizinhos O que o senhor viu tanto de Mossoró E o que isso significa? Líderes comunitários Chegando à Câmara Municipal Eu acredito que seja o contato direto com o povo Todos os dias Incansavelmente No qual a gente viu Que em 68 dias Pedimos bastante E fomos atendidos algumas vezes E que deu uma visibilidade muito boa Aonde a gente não vê De alguns vereadores Muitos dizem até assim Que aparecem em 4, em 4 anos Eu acho que um vereador Ele tem que estar nas comunidades Nas ruas, nos bairros Pedindo melhorias E A gente não foi diferente Trabalhamos bastante Fomos à zona rural Fomos bastante pedido Aonde a zona rural é muito carente também Na área da saúde As UBS Tem que funcionar Para que Os moradores de lá Às vezes para dar uma vacina Para uma criança Tem que se deslocar de lá Até aqui o centro da cidade Com estradas ruins Com dificuldades Dificuldades com água Dificuldades com estrada E eu acho que a zona rural Ela também paga impostos Ela passa muito tempo Plantando Com plantações E colhem E vem vender aqui na cidade Então precisa de melhorias A zona rural Não pode ser esquecida Pela gestão pública A gente tem aqui A participação da Jane Azevedo Niel do Sumaré Fabrícia do Abolição Muito obrigada Todos mandando alô Temos o João Paulo Marques A opinião dele aqui A conceição Parabeniza para a Beniza Que como eu já falei A quadra de futebol Futebol e também a academia E o futebol profissional Aqui de Mossoró Como os times Os principais Aqui da cidade de Não só o Potiguar Eles estão desprezados Associações Com certeza foi pedido Cleberton A gente ainda vive na pandemia Ainda vive na pandemia Não está fácil Cresceu bastante Inclusive o nosso prefeito Hoje Teve o resultado negativo De uma Covid Que saiu agora Então Eu acredito que seja Nesses três setores Na segurança Na educação E na saúde E que Eu digo sempre Façam os protocolos Eu tive já também O Covid E nem soube que tive Acredito Foi durante a campanha? Não Foi bem antes Foi Acredito Eu fiz o teste Agora Deu já negativo E Como lá em casa Somos quatro Nenhum teve Eu acho que não era Da que Transmite E Digo a vocês Usem sempre Máscara Se protejam Para que não peguem Eu perdi um grande amigo meu Logo no início Da Covid Que foi o meu amigo Neto da panelada Eu acho que ele foi o sexto Um dos primeiros Um das primeiras vítimas Foi Que quando iniciou-se A pandemia A Covid Eu acho que nem os médicos Sabiam do que se tratavam Tudo era diferente Tudo era novo E perdi E perdi vários amigos Ele é dirigente Ele é dirigente da frente integrada O nosso trabalho E jamais deixarei o movimento comunitário Não tenha dúvida disso Luiz Ares Explica aí o que é comum Aí na sua pergunta Para ver se eu consigo trazer Até o final do programa A gente tem aqui A participação do Caquinha Muito obrigada Amigo pela audiência Está parabenizando Pela vitória E nas eleições A Vilani Mota Melo do Bairro Boa Vista Dá a opinião Diz que essa questão da Liga É um problema Da atual gestão Que cabe a ela resolver Vamos cobrar Da gestão atual Que tempo teve Para resolver Ninguém está nem aí Para a situação Porque ninguém está A Quem está no poder Não está na luta Contra o câncer Por isso Eu tenho E por isso Essa notícia Me fez chorar agora Olha aí Esse depoimento Qual é a opinião do senhor Sobre o fato Deste problema Ter que ser resolvido Pela atual gestão Que está há quatro anos No poder Com certeza Com certeza Eu acho que cada um Tem que honrar Os seus compromissos E eu acredito Que A prefeita Não vai deixar um mandato Com um débito desse Eu acho que ela Tem que rever Essas situações Porque não é fácil Quem vive com um problema Daquilo Em suas casas Que é uma doença Muito Muito covarde Com quem tem O câncer A gente Vem várias pessoas Lutando pela vida E que infelizmente É uma doença Muito cruel E que Eu peço também A Deus E oro a Deus Para que a prefeita Resolva esse problema O mais rápido possível Para que não feche Aquele Aquele órgão Que sempre Cuida Eu até sou doador Da liga Muito bem A gente tem ainda aqui Muita participação Guilherme Fernandes Francisco Gregório Helena Helena Você tinha que ter especificado Qual o mercado Que você queria saber Denilson Planalto 13 de maio Ismael Fernandes Luiz Aires Vandenberg Miranda Pedro BH João da UPA E as outras mensagens Que eu também Não consegui ler Muito obrigada A todos vocês Pela audiência Em outras oportunidades O vereador eleito Naldo Feitosa Estará aqui E aí você faz Novamente sua pergunta Para que ele possa Responder com mais tempo Vereador eleito Naldo Feitosa Muito obrigada Pela participação Aqui no cenário político Eu que agradeço Pelo espaço Vanojo Carol Agradeço A Deus Como sempre digo E agradeço A cada um De vocês Que saíram De suas casas No dia 15 de novembro Foram lá E depositaram 2.132 Votos De confiança De esperança Para que fazemos Uma gestão Um mandato Um mandato De vereador Com qualidade Com trabalho Com muita luta E agradeço A minha equipe A equipe Naldo Feitosa Que estão nos assistindo hoje Vários desses nomes aí Que você falou agora São deles Que estão assistindo Agradeço A cada um De vocês Que lutaram Com a gente E fomos vitoriosos Essa vitória Não é minha É nossa É do povo moçoroense Obrigado Boa sorte no mandato A você de casa Muito obrigado Pela audiência Até amanhã Muito obrigada Pela audiência No programa de hoje Amanhã A gente se encontra Novamente ao vivo Aqui 7.25 da noite Na PCM HD Uma boa noite E até lá Vida com as pessoas Porque an playlist Não podia ser Vida com as pessoas Olha só Muito obrigada Na PCM HD